E agora, na sequência, gostaria de convidar para vir ao palco, por gentileza, o Rafael Gonzales, da CibelGas. Por favor. E para você que está na internet ou está chegando agora, nós estamos com o painel com o tema Categorias e Opções de Geração de Energia Elétrica para a GD. Vamos então ouvir o Rafael Gonzales, por gentileza. Bom, vamos lá então pessoal. Primeiro, boa tarde. Agradecer a oportunidade do grupo FRG, da BGD e de todos os patrocinadores de poder falar um pouquinho aqui sobre biogás. Minha palestra tem uma visão um pouquinho conceitual, depois uma parte mais prática, focada em GD. Mas antes de começar, eu queria parabenizar o colega, o presidente Paulo, da WPSH, que ele foi muito feliz já em colocar uma contextualização daquilo que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento de discussão da nossa matriz energética. Uma discussão que tem muitas frentes abertas, precisa ser mais organizada do que a gente está no momento, inclusive na área de GD. E essas frentes precisam trabalhar de maneira coordenada para realmente alcançar o nosso objetivo, que é a aprovação do projeto de lei. Mas também não só isso, avançar no sentido de ter novos empreendimentos acontecendo, novas oportunidades acontecendo, que sejam cada vez mais pujantes no nosso setor. O Paulo já colocou uma série de números, eu queria colocar um número a mais ainda, por alguns dados do Ministério de Minas e Energia. De 2019 para trás, eu não tenho os dados aqui de 2020 para frente, mas de 2019 para trás, nós importamos 51 bilhões de dólares em diesel. Nós importamos, o Brasil importou essa quantidade de diesel. Então, significa dizer que a nossa estrutura, quando a gente pensa no setor energético, a gente tem uma importação de combustíveis fósseis, que acaba gerando impacto em todo o setor elétrico, energético e, claro, na questão de subsídios e, com certeza, também no contexto da geração distribuída, por fim. Então, a gente tem que ter uma clareza que o contexto é muito maior do que a gente está falando só na geração distribuída. O setor passa por um processo de modernização, é uma discussão bastante complexa nesse momento. O setor passa por um processo de transição energética, o setor, eu digo, não só elétrico, mas energético também, no contexto de combustíveis. E, principalmente, o setor passa por uma releitura daquilo que a gente tem de oportunidades. E a gente construiu oportunidades de modelos de negócios que, eventualmente, se não aprovado o próprio projeto de lei, pode ter perda de valor. Bom, sou Rafael Gonzalez, sou diretor-presidente do SEI Biogás. O SEI Biogás é uma instituição, vou falar lá na frente um pouquinho sobre ela, o que é. Eu não vou entrar aqui em contextos conceituais e técnicos do que é biogás em si, mas um ponto importante, que é para todos os colegas, tem muita gente da área solar, o principal ponto que eu queria colocar para vocês é que o biogás é uma fonte complementar à solar, é uma fonte complementar à hídrica e uma fonte complementar à eólica. Então, a gente tem que trabalhar numa visão de complementariedade, realmente, das fontes. E o biogás tem uma entrega de valor que é um pouquinho diferente de só gerar energia. A gente também tem uma leitura de que uma entrega que a gente tem de um valor muito importante é transformar um passivo ambiental em um ativo econômico, energético, que permite a produção de energia elétrica, térmica e também veicular. Quando a gente refina o biogás, a gente tem a oportunidade de transformar isso em combustível. Recentemente, com a aprovação da lei do gás, foi até comentada mais cedo por algum colega, tem uma remodernização também da visão do biometano como um produto do setor energético como combustível, inclusive, reconhecidamente, dentro das aprovações da lei do gás, como um produto intercambiável com o gás natural. Isso permite uma série de novos modelos e exploração desse energético. E tem um contexto da redução de emissões. Outro ponto importante, além da redução de emissões, é que o biogás permite ter alguns subprodutos, que a gente já está chamando de produtos, como o CO2. O CO2 é um produto que pode ser separado na molécula do biogás e utilizado em vários setores econômicos. A gente no C-Biogás tem ajudado empresas, agroindústrias, a utilizar o CO2 para o abate de animal, por exemplo, mas na Europa se usa para a produção de tomate, de outros produtos, inclusive no setor alimentício, de maneira bastante direta. E o biofertilizante, que é um subproduto que tem uma característica rica em nitrogênio, fósforo e potássio, que nos Estados Unidos a gente vai sendo comercializado no Walmart. A gente ainda não tem essa cadeia econômica tão bem definida dentro do nosso país. Dentro do contexto do biogás, a gente está falando de GD, mas também a gente está falando de setores que são fora do próprio setor elétrico brasileiro. A gente está falando do novo marco de saneamento, que já permitia antes, mas hoje constrói uma condição muito interessante de construção de PPPs, por exemplo, no setor de resíduos sólidos urbanos, no aproveitamento energético de aterros sanitários e unidades que permitam concentrar resíduos sólidos urbanos e produzir biogás. A gente tem recebido muita demanda sobre esse setor, nesse último ano especialmente, porque, primeiro, é um problema muito grande para o prefeito, o prefeito não sabe o que fazer com o lixo, segundo, tem uma condição de atratividade econômica, quando você pensa num volume grande de resíduos sólidos urbanos, e tem uma condição interessante de você fazer a produção. Além disso, a gente tem o agronegócio, nem preciso dizer que tem uma parte importante do PIB brasileiro, e o biogás, assim como a solar, ele permite que o agronegócio ganhe competitividade no sentido de ter energias renováveis. Uma parte desse diesel importado ou produzido aqui no Brasil é utilizado no backup das agroindústrias, é utilizado no backup das granjas de avicultores que tem por aí espalhados no nosso país, e isso precisa ser transformado em energia renovável. Novo mercado de gás, RenovaBio, o Plano Nacional de Energia, já comentei sobre isso. Outros três pontos que estão em voga é a transição energética, a geração distribuída, a descarbonização, a digitalização, e, mais recentemente, a contribuição de tudo isso para os setores de ESG, para a discussão ESG, Net Zero, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, claro, com todo o cuidado, discutindo esse tema, mas faz frente a todos esses pontos. Esse daqui já é um... O SEI Biogás, ele mantém um Big Data, chamado Biogás Data, de crescimento do setor. A Biogás, do qual eu também faço parte, sou conselheiro da Biogás, levantou um potencial de 84 bilhões de metros cúbicos de produção de biogás por ano, que equivaleria a 19 gigas de potencial em energia elétrica para poder produzir. E, neste momento, a gente aproveita apenas 2,5% desse potencial. Então, esse crescimento, essa curva que vocês estão vendo aí nesse crescimento, é um crescimento bastante interessante, mas, claro, não chega nem aos pés do que está acontecendo no ambiente da solar e da eólica. O Biogás, ele vem construindo a sua trajetória há um longo tempo e criou agora uma ordem de crescimento interessante nesses últimos anos. Então, hoje a gente tem um crescimento com esse gráfico, não vou entrar em detalhes pelo tempo, mas temos 84 bilhões de metros cúbicos de potencial de produzir biogás no país em diversas fontes. Os maiores produtores hoje, neste momento, de biogás, Minas Gerais, sempre disparado, Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, e a principal fonte dessa biomassa produzida é a da agropecuária. Esses dados são públicos, vocês podem acessar dentro do site do CBIOGAS. Eu dei um take aqui no sistema que a gente tem também do Biogás Map, que mostra um pouco a espacialidade dessas plantas dentro do nosso país. Todas essas plantas registradas nesse sistema são plantas ou em operação, ou que vão entrar em operação, mas são plantas cadastradas como comercialmente possíveis de desenvolver um projeto de biogás. Não são plantas em escala doméstica, diria. Então, a gente está falando em 675 plantas, 2,2 bilhões de metros cúbicos de biogás por ano, aproveitamento de 2,5% do potencial explorado, e 22% de crescimento do mercado em plantas, novas plantas, do último ano para cá. 85% disso é energia elétrica. Recentemente, a Biogás, junto com uma série de atores, e a gente, o CBIOGAS também participando, fizemos um levantamento dos atributos do biogás pensando no setor elétrico. Então, claro, geração distribuída, é uma fonte que não apresenta intermitência, não está sujeito a estocacidade climática, que é o que a gente está vivendo hoje, possibilidade de armazenamento do biogás de maneira primária para poder despachar depois, programabilidade de produção, elevada capacidade de modulação, complementaridade de capacidade híbrida de produção, aptidão para serviços ancilares também. E vocês vão me perguntar, por que tem tanta coisa boa, mas não está ainda deslanchando esse mercado? E aí eu respondo para vocês, a resposta é um marco regulatório. A gente precisa de um marco regulatório que realmente faça frente a caber a expansão do biogás na nossa matriz energética. Queria trazer para vocês alguns projetos relevantes que a gente tem no setor. Deixa eu ver se eu volto. Esse é um projeto bem bacana, é uma planta de 500, de meio mega de potência instalada, fica no município de Entre Rios do Oeste e vê como o biogás pode construir novos modelos de negócio e é interessante esse contexto de poder produzir. Biogás em propriedades rurais, são 18 propriedades rurais nesse projeto, cada uma tem seu biodigestor, nenhuma tem gerador, todas só têm o seu biodigestor, produzem o biogás lá por uma rede de 20 quilômetros, 22 quilômetros na verdade, uma rede de gás, é coletado esse gás e leva até uma central termoelétrica, que é a biogás, que é essa foto que vocês estão enxergando aí. Nesse local tem um armazenamento, aproximadamente um dia de armazenamento direto do biogás como fonte e a central de geração com os geradores, a biogás fazendo a geração elétrica e em GD conectado ao município. Então o município é o dono dessa unidade, dessa planta, compensa nos prédios públicos do município, obviamente que muitas matérias dizem por aí que zera a conta, nós todos sabemos que não é assim que funciona, tem uma série de restrições dentro das contas públicas, por outro lado, elimina bastante os custos desse município no sentido da energia elétrica que ele demanda. Além disso, o produtor é remunerado pelo metro cúbico do biogás gerado. Então isso é muito interessante, o modelo de negócio permite que você remunere o metro cúbico e não o quilowatt para o produtor rural. E aí, claro, o projeto para de pé economicamente justamente por essa condição de remunerar o produtor que manda o biogás para uma central e a energia gerada pelo município. Aqui a gente está fazendo uma planta, essa foto é recente, é de uma semana atrás, no município no oeste do Paraná, uma planta de 1 mega, onde a gente vai concentrar os dejetos. Lá a gente chama rede de gás, aqui a gente concentra os dejetos para uma planta de 1 mega de potência instalada com o tratamento de uma série de produtos provenientes da suinocultura, carcaça de animais, entre outros produtos orgânicos que podem produzir biogás. Não vou entrar em detalhes nos números, mas eu queria que vocês tomassem atenção para um ponto dentro da apresentação, que é esse mapa. Esse mapa é um mapa do município, é o maior município esse município de produção de suíno do país, tem 2,2 milhões de cabeças de animal aproximadamente. E olha como fica concentrado, cada pontinho vermelho do mapa é uma concentração de produção. Então, os municípios que têm um ambiente produtivo na agropecuária brasileira, seja no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Minas Gerais, em Goiás, também tem um pouco em São Paulo, Mato Grosso, eles são de alta concentração e de alto valor agregado. O que a gente está falando é de impactar diretamente nesse setor com biogás. Veja que a gente está falando de biogás, mas também tem plantas híbridas e eu vou até mostrar um caso plantas híbridas com solar também. Acho que não está passando. Aqui eu só quero chamar a atenção para um ponto. Esse foi o primeiro produtor rural a se conectar na rede em GD. Ele já estava conectado na rede antes. eu participei ativamente desse projeto antes da existência da marca regulatória da GD de 2012 e foi um projeto pioneiro que foi um produtor rural conectado à rede produzindo sua própria energia a partir do biogás. Também fica no oeste do Paraná e curiosamente nós estamos fazendo um projeto neste momento com a concessionária da região a Copel a concessionária do Paraná com a ETA Público Nacional e o Parque Tecnológico Itaipu um projeto de microgrid então esse gerador a biogás quando vocês sabem disso quando cai a energia da rede a unidade geradora ela também é derrubada por um sistema de proteção isso acontece então nesse caso a gente vai isolar a rede automaticamente por isso a concessionária está atuando junto e se isola a rede e esse gerador vira o backup digamos assim da rede gerando energia para alguns produtores no entorno dessa unidade então é um movimento de inovação é parte do que o C-Biogás também é disposto a fazer nessa visão de inovação o primeiro produtor rural a se conectar na rede como um GD em biogás e o primeiro produtor rural a desenvolver um projeto de microgrid também é o mesmo produtor o C-Biogás é uma associação eu já vou falar mais do C-Biogás mas nós temos uma associada hoje que tem uma planta híbrida de 2,5Mb 2Mb em biogás e 0,5Mb em solar a parte solar está em construção mas a parte de biogás já está a fonte de biogás já está construída e chama Enerdimbo temos outros associados a CEGAP Brasil inclusive do Rio de Janeiro fica aqui no Rio tem um conjunto de soluções de geradores a biogás a Leão que tem também um conjunto fica no Paraná um conjunto de soluções a biogás a 3D Engenharia uma outra associada nossa que disponibiliza tecnologia de nível inclusive internacional para poder fazer a filtragem do biogás e poder gerar o biogás a energia elétrica proveniente do biogás então eu só dei alguns exemplos mas o C-Biogás é uma instituição de ciência e tecnologia já vou me encaminhando para o final mas eu tenho ainda alguns pontos para colocar é uma instituição de ciência e tecnologia focada na promoção do desenvolvimento do mercado de biogás brasileiro e até de outros países também estamos conectados com o mundo pela World Biogás Association entre outros atores internacionais mas temos um conjunto de atores públicos e privados que foram que são atuantes diretamente dentro da estrutura do centro o centro iniciou com as suas atividades com a Itaipu binacional então nós ficamos lá em Foz do Iguaçu no Paraná dentro da área do Parque Tecnológico de Itaipu e hoje atuando de maneira nacional levando a tecnologia e os conhecimentos do biogás para todos os cantos do país temos aí associados que são públicos privados que trabalham na energia elétrica na GD no biometano no setor agropecuário no setor de gás concessionários de gás concessionários de energia tem um pouco de tudo outro ponto que é importante nossa atuação ela está ligada a estruturação de projetos de mercado e de PID assessoria técnica consultoria regulatória inteligência de mercado esses dados todos que eu mostrei são ligados à inteligência de mercado transferência de conhecimento temos inclusive um curso de 340 horas se não me engano gratuito disponível é só entrar no nosso site junto ao projeto Jeff Biogás Brasil um projeto liderado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia vocês podem acessar e fazer um curso praticamente uma especialização temos um laboratório de biogás já fizemos mais de 35 mil análises nesse laboratório então a gente combina as biomassas distintas para poder saber quanto de chegar naquele fator de conversão metro cúbico de dejeto ou tonelada de resíduo para encontrar biogás para chegar em quilowatt hora de possibilidade de produção isso orienta muito os projetos que a gente tem principalmente no contexto da engenharia quando a gente iniciou a fazer esse trabalho sem dados laboratoriais da fonte da biomassa a gente utilizava dados que vinham da Europa dos Estados Unidos de outros países e a gente sabe que o nosso sistema produtivo é diferente então qualquer tipo de biomassa que a gente faça uma comparação com outros países fica diferente na hora de fazer a engenharia do projeto fica às vezes ou super dimensionado ou sub dimensionado então a gente tem um laboratório de análise do potencial de biogás e temos ainda um laboratório de simulação operacional então a gente coloca esse equipamento esse reator do lado do ambiente real de produção e simula uma série de questões a temperatura a parte hidráulica do biodigestor enfim toda a estrutura de operação alimentação a dieta do biodigestor e com isso a gente consegue fazer a simulação operacional para melhoria de performance e garantia daquilo que estava na planilha acontecer na prática temos hoje somos o principal executor de um projeto de governo federal do governo federal implementado pela agência das nações unidas para desenvolvimento industrial mas com foco e liderado pelo ministério de ciência e tecnologia com foco em agroindústrias no sul do Brasil e tem uma meta direta de produção de biogás e redução de gás de efeito estufa e aí já estou no penúltimo slide mas eu queria deixar como somos uma instituição de ciência e tecnologia mais focada no mercado nossa visão não é trabalhar o que a universidade trabalha promover o que a universidade trabalha mas levar esses conhecimentos ao mercado a gente tem acompanhado as discussões recentemente tivemos um seminário da biogás que foi bastante discutido isso e que qual é o futuro que a gente imagina para a questão da própria geração distribuída uma parte desse futuro a gente já pode dizer que é as microredes os microgrides seja independente da fonte solar hidráulica biogás ou qualquer outra a gente está enxergando que as microredes é um futuro veja não tem nem regulação para isso hoje no país então tem um trabalho bastante longo para isso acontecer mas é parte do nosso desenvolvimento tecnológico e uma outra parte que a gente está enxergando é que as usinas virtuais a partir da análise das contribuições que a Agência Nacional de Energia Elétrica tem em relação a modularidade de oferta e demanda de energia você tem uma capacidade de construir no Brasil uma figura um agente novo um agente de mercado novo que é o agregador e que ele tem uma capacidade de despachar a energia quando o sistema precisa acreditem eu não sei se todos conhecem mas eu vi isso acontecer na Europa eu fui pessoalmente lá e vi o produtor rural recebendo o whatsapp falando daqui tantas horas você tem que estar gerando tanto na carga tal porque o sistema precisa dessa carga e é isso um papel resumidamente muito simplificadamente um papel de um ambiente de usina virtual então é uma provocação para quem quiser desenvolver também conosco esse trabalho é muito bem-vindo a gente está buscando nos aprimorar nesse aspecto também e por último já é meu último slide a gente fala em geração distribuída em biogás mas vejam a gente tem gasodutos rede de gás foi falado um pouco mais cedo sobre a nova nova lei do gás a gente tem a rede de gás na nossa costa brasileira uma parte do Rio de Janeiro uma parte de São Paulo no meio do estado alguns locais na Amazônia uma parte do Rio Grande do Sul mas efetivamente pensando no nível do Brasil a gente tem o biogás na nossa costa brasileira e no interior a gente tem rede de gás na nossa costa brasileira e no interior a gente não tem rede de gás então será que não seria um caso de construir uma visão de geração distribuída para o gás será que não é um mercado interessante a ser pensado também já que há um espaço para crescimento e aí só trago esse projeto que a gente tem em Foz do Iguaçu que convido a todos a conhecer onde a gente esses são biodigestores que a gente está vendo na foto a gente produz biogás refina o biogás produz o biometano a um nível que a Agência Nacional do Petróleo exige nas especificações corretas abastece carros da frota da usina hidrelétrica de Itaipu e já fizemos testes com tratores com ônibus com caminhões que permitem que esse modal de transporte e setor também se desenvolva no país era isso que eu tinha para trazer para vocês agradeço e que possamos nos encontrar quando a PL estiver aprovada realmente para a gente avançar no setor de GD tchau tchau Tchau.